Olá povo de Deus, estamos aqui na festa de todos os santos do Colégio Recanto Espírito Santo É Itaúna, Minas Gerais Numa época onde tantos tentam perverter as crianças na terra-idade É preciso plantar no coração coisa boa E nada melhor do que as virtudes daqueles que foram amigos de Deus na terra E continuam amigos de Deus no céu Os santos, uma alegria fazer parte desta história Que Deus abençoe a todas as crianças e os pais que incentivam os filhos na santidade O que é que Deus abençoe a todas as crianças e as crianças e as crianças e as crianças O que é que Deus abençoe a todas as crianças e as crianças e as crianças e as crianças Como é que Deus abençoe a todas as crianças e as crianças e as crianças e as crianças Não, 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 não. Música 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 Pento entre os outros Deus a P Chanir Seu nome não é Inglaterra Pento entre os outros Deus a P Chanir Seu nome não é Inglaterra O Senhor me libertou Meu amor por ti, Jesus É a que tenho de valor Nada me atraso, nada A gente amei, a gente contém, amor Teu maior bênção A gente amei, a gente contém, amor O meu maior bem, o Senhor, o meu Jesus O meu maior bem, o Senhor, o meu Deus O meu amor por ti, Jesus